Galera, meu nome é Hermes Onelis, curte, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal pra me ajudar. Vamos de Diego e Arnaldo, sofri em dor. Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página, e de tanto sofrer nós aprendemos, que o orgulho que era tanto, hoje é tão menos. Já tentamos sozinhos, e com outras pessoas não adiantou, seu olhar está dizendo que sim, agora eu vou. Vou correndo pros meus braços, já estava te esperando, já passei por quase tudo, e tudo estava me acabando. E se eu te magoei, você sofre em dobro, mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros meus braços, já estava te esperando, já passei por quase tudo, e tudo estava me acabando. E se eu te magoei, você sofre em dobro, mas prometo nunca te perder de novo. É isso aí, se inscrevam no meu canal pra me ajudar aí.